Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de Frostborn Não tivemos vídeo ontem de Terra Online Porque deu um problema no meu gravador Ou que captura o jogo Ele não estava reconhecendo mais o Tera Infelizmente eu tive que trocar esse programinha Para gravar a tela do meu computador E agora estou testando o novo com Frostborn Que é mais leve do que o Tera Então dá para a gente fazer uns testes bacanas Então vamos moer Vamos lá Pegar alguns recursos aqui Lembro que a gente precisava muito de madeira Para a missão da carroça A última vez que a gente jogou a gente precisava não sei se era um 80 ou um 60 Um negócio assim Sei que eram muitas Vamos aqui pegar algumas Algumas roubas E alguma arma Vou pegar esse bicho aqui O que é 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 Vou cortar aqui. Pronto. Esse ali lá para o outro lado. Pronto. 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 é um arrochado Ah, meu Deus! Ainda bem que eu vim equipado. De novo, carinha! Não, não. Oof! Essa cachimba não sei pra que é. Tá gravando já? Oi? Você já tá gravando? Tu? Eu não faço isso não, eu vou tentar arrumar ele. O dia que eu apurar nesse bicho eu vou tentar pra você prever daquele jeito. Você é? Eu vim atrás de o quê? Vim atrás de pedra. Então, vou pegar... Ferro, ferro. Tem muito ferro aqui. Não vou levantar esse ferro. Fiquei sem picareta. Fiquei sem picareta. Vamos lá, sim. Deixa eu ver. Vou pegar o... Vou pegar o que... Deixa eu ver... Tchau, tchau. Tchau. Eita, não ia fazer caca. Tem tumba ali. E você... Mostra aí. E essa... Tchau. 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 Vou colocar um pouquinho na tumba que logo neles tem uns... Uns itens... Bacana... Tem uma coisa boa aqui no início... Olha a merda... Se eu for ali para dar uma lapada naquele ali... Por trás, eu posso agrair esses aqui, então... Vou chamá-lo assim... Isso aqui é só... Minha arma vai se acabar... Eu tenho só a varinha... Droga... Vai no seu campo... É boa isso... É boa coisa boa! E vai vir... A CIDADE NO BRASIL 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 O trabalho se acabou agora Já dá pra pegar esse goto aqui Tô com a parede Vou usar aqui Pssss Perdão Durabilidade 16 Acho que dá pra matar aqueles dois Durabilidade 7 Acho que pode matar Lá vem esses itens Ficando cada vez mais difícil Agora eu consigo fazer Desplicarizante um pouquinho Ah meu Deus Por que eu vim cacau? Eu tenho que perder a vida Aquele Deus ali não pode riscar não Não vou mesmo Imagina que tem essa plantinha ali que é rara Mistura a habilidade 3 Vou fazer o seguinte A plantinha aqui deve ser mais rara Agora corre pra casa e tchau Tchau Tumbo Tumbo das preços de Yarn Conseguimos até uns itenzinhos bons Bem galera É isso aí Espero que tenham gostado Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima